E aí pessoal beleza mais um vídeo nesse vídeo vou fazer aqui uma análise da ROM Linear GSO 14.1 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek essa é uma nova atualização aí né que foi liberada é no dia 12 do 8 de 2017 então pessoal é eu fiz aqui o teste de ligação para ver se está funcionando e não está funcionando ainda nessa atualização é da erro né não funciona é fazer ligações ainda é eu vou mostrar aqui para vocês verem que ainda não funciona ligações nessa atualização ligar aqui para operadora clave para vocês verem vai dar o erro aqui ó rede celular não disponível já aconteceu o erro né um bug aqui então ainda a rede celular não funciona nessa atualização aí você vê sem serviço claro não funciona é rotação de tela também né nessa atualização ainda não funciona né não corrigiu ainda a rotação de tela vocês verão não funciona a rotação de tela quem sabe aí né nas próximas atualizações corrija esse erro aí né esse bug dessa rotação de tela que não funciona é o que também ainda não funciona é a lanterna não funciona na primeira bilge né que houve também funcionava e nessa ou nessa atualização que teve agora também não funciona ainda a lanterna é bluetooth funciona né meio da primeira bilge e funcionava e nessa também funcionava e nessa também funciona o bluetooth eu mostrar aqui o que funciona e pode compartilhar é o que também não funciona mais aqui é acesso ao cartão sd não funciona se você tiver que vem no cartão sd não vai funcionar né não é produzir vídeo nem música aí tem que estar na memória interna que nessa atualização também ainda não foi corrigida aí o acesso ao cartão sd eu vou mostrar aqui para vocês verem só mostra a memória interna deixa eu mostrar aqui ó aí você vê só mostra a memória do telefone e não mostra o cartão sd então não tem como haver então não tem como haver os arquivos aí né tiver na memória do cartão não tem como haver é deixa eu ver o que mais não tá funcionando acessar os contatos né também ainda não tá funcionando meio que você tenta que importar os contatos você não consegue né tentar exportar importar o contato não mostra que tem contato aqui no chip então nessa atualização ainda não funciona né você não consegue ver seus contatos então 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 esse foi a análise aí né da rom lineage 14.1 no chão redmi note 4 media tag é a última atualização aí né do dia 12 do 8 de 2017 então pessoal eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal deixe seu like comente e também compartilha esse vídeo valeu então e aí o a a a a God a a a a a a a